E aí galera do Youtube, vamos aqui para mais uma parte do GTA V aqui no canal galera E nesse vídeo nós vamos fazer uma das melhores missões do game Onde nós iremos encontrar pela primeira vez os 3 personagens do jogo Os 3 personagens principais do game, o Michael, o Trevor e o Franklin Vamos, estou aqui iniciar a missão, vamos lá Eu estava em sua oficina toda noite Ei Michael David Oh, não é isso legal, você não me disse que nós estávamos em contato Desculpa, galera, esse bar e um pouco de amor é tudo minha Brilhante Steve Haynes, amigo, mas você provavelmente já conhece isso Desculpa, sua nametagem deve ter perdido Calda Eu amo isso Eu tenho que lembrar para escrever isso E para te ensinar em sua cabeça, seu maldito Andres E para te ensinar em contato Isso, isso, isso Oh, pure magia Eu acho que você colocou isso no meu show Have you seen my show? Você quer dizer, como se vestir como um vendedor E para um vendedor E para um vendedor E para um clube de golf E para um clube de estrangeiro Mas você fez um erro. Eu, Cupcake. Por que você não deixe sua voz abaixo antes de eu fechar sua ponta de venta? A brincadeira agora, amigo. Você vai mostrar a mim e a minha equipe algum respeito. Talvez você possa definir a equipe para mim. É isso apenas os três de vocês? Ou a FIB maior? Ou o todo o governo? Porque eu estou tentado a discutir que agora... Nós não mostramos muitos dos colegas muito respeito. E por que você começa com mim, genio? Você tem isso, pal. Nós recebemos a informação que eles estão mantendo o Sr. K. no local de agência. Eu só contei com esse cara. A agência está subindo para perguntar por causa da sua antica moronica na oficina do coronel. Nós precisamos sair daqui antes de que ele blabasse. Eu fiz o que o agente Norton disse. Então, eu acho que você se envolvendo com um agente velhado, que está vivendo por pastas glórias, foi o seu primeiro erro. Você é meu garoto agora, amigo. Minha carreira depende disso. E isso é muito importante para mim. Então, vendo que nós somos todos garotos agora, isso faz isso importante para você. Ele vai correr, garoto. Olha, lá você está, Dave. Você não pode ensinar um agente velho novos trigo. Vamos lá. Bom, galera, nesse vídeo eu iria fazer algumas missões com o Franklin. Porém, as missões principais dele, ele só vai liberar após essa. Tem até uma missão que é Safari na quebrada, que eu queria fazer nesse vídeo. Mas, porém, ela só vai liberar depois dessa missão aqui. No caso, eu faço ela no próximo vídeo, beleza? É uma missão até que o Franklin vai junto com o Trevor, lá na Grove Street, né? Essa missão é bem bacana também, cara. Mas, enfim, para esse vídeo é essa aqui. É uma das melhores missões do game. A missão, inclusive, foi mostrada no gameplay que a Rockstar lançou no trailer de Gameplay. Talvez você tenha expensado isso, certo? Lançado pela Rockstar. Acho que faltou um mês para o lançamento do GTA V, quando a Rockstar lançou esse trailer, né? E você é o famoso motorista de saída? Eu preciso que você faça algumas chamas. Passe algumas pessoas na porta. O primeiro cara é o Franklin Clinton. Ei, eu quase não sei aquele cara. Ele está arrumando meu carro. Ou vamos enviar alguns g-men para a casa dele. Ok. 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 Michael, isso não é o melhor momento. Eu estou meio ocupado. Ei, desculpa sobre isso. Escute, sabe aquela coisa que nós falamos antes? Está acontecendo. Eu preciso que você venha a um monte de El Rancho, bem longe de onde nós conhecemos antes. Ok, isso é legal. Eu estou na L.S. Agora, Trevor Fillers. Oh, você está louco. Eu não me chamo ele. Eu não me chamo ele. Eu pensei que você poderia dizer isso. Então, nós tínhamos ele arrumado. É um desculpa, Dave. Real desculpa. É um desculpa. É um desculpa. É um desculpa. É um desculpa. Mas eu não me chamo ele. Uau. Estou detectando algum tipo de filho que eu nunca tive? É um desculpa aqui, Mikey? Ei, escuta. Se você quiser reivindicar algum tipo de pai, você pode fazer muito melhor do que esse gato, ok? Esse garoto vai comer seus próprios filhos. Como eu disse, Franklin. Desculpa. Sim. E o melhor amigo. Exatamente. Esse é o Trevor, meu melhor amigo. Esse é o Franklin. O filho. Eu sempre quis. Ok, pessoal. Escute. Essa é a peça. Eu vou fazer todo o peso pesado nesse trabalho. Ok? Trevor, o que eu preciso de fazer é me voar para o objetivo. Franklin, você vai me cobrir da rua. Nós vamos fazer esses assos felizes e vamos sair daqui da coisa limpa. Entendido? Entendido. Ok? E nós fazemos isso. E eles nos ajudam a bradar. Sim. Nós vamos falar sobre bradar depois. Ok? Eu tenho uma mudança. Você melhor pegar um desculpa. É um desculpa. É um desculpa. É um desculpa. Um desculpa. O governo é o último desculpa. É, me enriquece. Vamos! Vamos! Ok, vamos fazer essa coisa. Bom, estamos aqui de Trevor Essa seria a primeira vez que a gente ia dirigir um helicóptero aqui no GTA V Nas missões, né? Mas eu acredito que muitos de vocês nessa altura já tinham roubado outro helicóptero E já tinham tido a experiência fantástica que é dirigir um helicóptero no GTA V O que é muito bom, cara A vista é muito bonita, cara Olha isso, olha esses gráficos, cara O Trevor adora um helicóptero, né, cara? Bom, primeiramente nós temos que... Ir até o topo do prédio para o Michael poder fazer o rapel ali no prédio da IAA Da empresa aqui de inteligência americana You fuck around while I'm out there I'll climb back up this rope And strangle you with it Keep her steady Keep her steady Next, I'll have this thing so far up your ass, your tonsils will be playing shadow puppets You think we can't do that? We can, it's in our guidelines I don't know what you're talking about I installed cinema equipment, not surveillance Grab his other arm You think you're impenetrable? No, 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 no See how you feel when this is 18 inches deep inside Get the lube Actually fuck the lube What the fuck is this? Terminate him, close this problem right now Beleza, vamos então aqui alternar para o Franklin, que está camperando aqui no prédio do outro lado, no prédio da Phoebe. Vocês tem que então dar vários headshots para completar a missão com o ouro, né? Tem que dar 12 headshots ao todo. Vamos ver mais alguns caras ainda. Droga. Passa para o Michael logo, que ali eu tenho... Vamos deixar em câmera lenta. Não estou conseguindo dar uns headshots, cara. Beleza. Cara. Bom, temos que nos livrar de um buzzard aqui. Beleza. Já foi, né? Nossa, o cara ainda está atirando em mim, velho. O helicóptero dele caindo, ele quase me matou. Beleza. Bom, vocês passem para o Michael, tá? Porque é bem melhor aqui jogar com ele para destruir esses helicópteros, esses buzzards. Deixou... Deixou... Nossa, a mira está ruim para caramba, cara. Qual está esse cara? Beleza. Um já foi. Vamos ver... Depois vai aparecer mais um... Cara, um helicóptero destruiu o outro, velho. Ou não? Acho que não caiu, mas está de boa. Já quase destruiu ele, cara. Olha isso. Um helicóptero acabou batendo no outro. Olha lá, de novo, mano. Os caras estão loucos, velho. Bom, agora vocês passem para o Trevor, que é só ir até aquele terreno que a gente estava antes, aquele terreno lá do FIB, para, assim, encerrar essa missão. Foi até bem rápido a parte dos dois helicópteros ali, que eles mesmos ajudaram, eles bateram um nos outros, né? E acabou que ficou bem mais fácil para a gente passar, né? Ei, estra bem. Eu tenho alguns amigos com o FIRO, eles vão explicar tudo. E aí? Puta ela na loja, Trevor! Vamos lá. Onde estamos? Vamos lá, cara. Obrigado. Você me salvou. Ei, ei! Não, 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 não. Ei, ei, eu disse, fácil. Vamos, vamos, deixa a gente um desfaz. Eu vou sair dessa coisa. Ha ha, na cama com o tribunal e um novo amigo de corrida. Sim, ele é mais um protégê. Sim, o que, você vai ensinar ele a ser velho antes da sua época? Sim, ele não vai crescer. Parece que é um bom filho. Michael, olha isso, né? Nova cidade, nova seta de problemas, mas os idiotas, ah, eles permanecem o mesmo. Sim, eu acho. Tudo bem, Jair, eu te vejo mais tarde. Ah, você deve acreditar, amigo. Então, beleza, concluímos aqui a missão. O Trevor foi embora, voltou para o deserto, eu acho. Vamos então aqui pegar um carro. E eu acredito que eu vou passar para o Franklin. Só para... Fazer uma missão de paparazzi. Nossa, precisou 48%. Mas os headshots eu consegui. 10 de 10 ali, precisou 48%, cara. Que bosta. Bom, eu vou passar aqui para o Franklin para fazer a missão do paparazzi lá. Então, eu vou passar aqui para ele rapidinho. Nossa, e 5 missões abertas com o Franklin, cara. Que isso, apareceu mais missões. Como eu tinha dito antes, né? Vamos lá. Mano, eu estou droga. Mas eu não estou droga. Beleza. O Franklin estava camperando lá em cima do... Do prédio, né? E eu vou marcar aqui o P, que é a missão do... Colocou o Beverly. E assim que eu chegar lá, galera, eu volto. Eu vou dar um corte aqui rapidinho e já volto, beleza? Bom, galera, estamos aqui já perto da missão. Do Beverly. Essa missão, eu acredito que ela seja bem curtinha. Eu já estou até lembrado qual é essa missão. É bem massa de se passar. Olha o cara aqui, ó. Oh, ei, ei, homi, vem aqui. Você sabe o que? Se você pensou que era incrível nos encontrar com aquele trão agente do outro dia, você só espera até que nós teremos uma foto de Poppy Mitchell estar em uma caixa de fogo, cara. Beverly, bom ver você. Não, sério, cara. Cara, é uma bonança de abertura sem preocupação. A América é a sua amizadeira? Mano, ela gosta de cobertura e de Poppy. Sim, e ainda está em uma caixa de fogo. Não, não, sério, cara. Um shot de aquele pequeno velho e nós temos o dinheiro, homi. Nós temos o dinheiro. E quem diz que a América vai para o inferno? Não, eu não. Eu? Eu? Eu... Vem, vamos, vamos. Agora, lembrem, cara, isso é um cobertura. Nós precisamos misturar em um estilo ninja. Folgamos a minha lead, confiável, mas esqueável. De aqui, nós somos gostos. Sim, eu e você, nós não vamos se sentar. Não, não. Não, não. Não, não. Isso deve ser focamente interessante. Eu posso ouvir alguém. Estou perto e joga-lo legal. O que você quer que eu faça? Eu estou no trabalho. Apenas pôr o seu tipo. Não é tão difícil. Eu não me importo se ele meia como número 2. Ele é o pai. Isso é o que a família faz. Eu tenho que ir. Amo você. E faça o trabalho de casa, ok? Oi, Maria. Como está indo? Você sabe, um dia, um outro minuto. Você vê o estado de Congolo 3? Não, não foi ruim. Como um crime. O André disse que era um outro parque de animais. Vamos, eles devem estar apenas perto desse pão. Aqui, você pega a câmera. Ela me conhece, cara. Eu vou guardar. Isso é bom, cara? Oh, oh, é fantástico. Muito? Sim. Oh, você está tão bonita. Eu sei. Eu devo dizer, para a virgem, você não é tão into isso. Eu só sou uma virgem para a TV. Realmente? Eu sempre assisto depois e saio em cima e embaixo, então isso não conta. O que? Eu não estou lançando uma sex tape por menos três anos. Seu agente me diz. O que? Eu pensava que isso... Eu amo você, papai. Eu realmente quero ir para o lugar. Eu pensei que era uma espécie de espécie de espécie. Eu pensei que era uma espécie de espécie. Mas, Justin, você é 21 e eu 24. Nós dizemos que somos espécie de espécie de espécie. Isso não é verdade. Ok. Então, você está indo com isso, por favor? Eu estou com medo. Eu estou com medo. Tem alguém assistindo. Oh, porra! Security! Abort! Abort! This way! Come on! Go, go, go! Security! Get in! Get in! They're still coming after us! Don't just sit there! Dumb, that psycho slut! Damn! America's Sweetheart is one angry-ass bitch! Yeah, I know! It's terrifying! It's perfect! I'll try to lose them! Straight rope coming up! This is your chance to get a good shot of her! Man, you're not the one hanging out this fucking trunk! I was working on my quads, you idiot! Man, this gonna get worse before it get better! Whoa! Whoa! What the hell, man? That motherfucker's right on top of us, dawg! I'm taking a sharp right! Keep that camera on her! You people are stuck! I'm gonna go left and cut across the intersection! Hold on! Have you got her in shot? I will fucking destroy you! And everyone who knows you! Stay on her! We were rehearsing a scene! Aw, shit! We got traffic ahead! Going left! Keep it steady! Those two men are child molesters! Dang! That was close! Jesus, she's still on us! Screw this! I'm going through the construction site! You have no idea what I'm capable of! No! Man, shit! I hope this didn't just turn into a snuff movie! Eh, whatever! She's fine! I'll wipe the audio! Oh, I can just see the headlines now! Poppy Mitchell crashes car on drug-fueled sex rampage! Another illuminating experience, homie! Someone's gotta do it! I really don't think so! Hey, look! If you don't want to become rich beyond your wildest dreams while performing a vital public service, you won't meet me again! But then again... You're not an idiot! No, I am a fucking idiot! Então, beleza! Terminamos aqui a missão! Conclusão... Prata! Eh... No caso, eu acho que... sei lá, pular na piscina pra fazer o mergulho rápido! Eu não sei... como que... é esse mergulho rápido! Bom, galera! Então é isso! Vamos ver esse vídeo por aqui! Eh... Devo fazer aí duas missões aí nesse vídeo! Uma missão principal e uma secundária! Bom, se você gostou, deixa seu gostei aí embaixo! Se gostou muito a adição do software, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal! Se gostou muito, não está inscrito! Se inscreve aí pra estar vendo todos os vídeos! Não deixe de conferir os links na descrição para me acompanhar nas redes sociais e também para baixar a minha extensão para o Chrome, Mozilla Firefox! Que assim, você sempre é notificado e continua o vídeo novo no canal! Você clica e vai direto pro vídeo, beleza? Então é isso, galera! Um abraço! Até a próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau!